E o policiamento também foi reforçado para garantir a segurança durante o Réveillon da Família, que este ano acontecerá no estádio Arena da Floresta. Nesta quinta-feira, o subcomandante da Polícia Militar esteve no estacionamento do estádio Arena da Floresta, fazendo o reconhecimento do local. Uma delegacia será implantada para atender as ocorrências registradas durante o show da virada. Mais de 260 homens serão deslocados para garantir a segurança do público. A Camileira já não oferecia as condições de segurança necessárias, razão pela qual as condições de segurança aqui com certeza serão otimizadas. Nós teremos 260 homens realizando o policiamento preventivo, ostensivo e também o repressivo. Teremos unidade de trânsito, do BOPE, esquadrão de polícia montada, um policiamento a pé bem estabelecido aqui nesse espaço e temos a certeza que as condições de segurança e a sensação de segurança será bem presente para as pessoas que procurarem esse espaço.